Bom turma, fazendo uma introdução rapidinha aqui desse vídeo aqui, esse vídeo aqui é pra fazer a venda dessa TV, tá? Eu ia fazer originalmente o conserto, mas infelizmente, como eu consegui um novo emprego, agora eu tô no emprego fixo, né? E todo fim de ano eu faço um desinvestimento, né? Eu pego algumas sucatas, jogo fora, algumas televisões também, que não tem jeito. Alguma coisa eu acabo vendendo, essa aqui eu vou acabar vendendo também, mas no estado. Ela tá... acho que eu devia até ter ligado, né? Esqueci de ligar. Ela tá com um ronquinho bem pequeno no fundo, achei que tinha resolvido, vocês vão ver aí no vídeo. Eu abri a TV, vi como é que ela tá, né? Contei a história dela, que essa TV já tinha sido vendida. Aqui, ó. Ela tá com o vertical fechado, eu conto aí no vídeo por que que tá fechado, como é que tá a situação dela. Vamos desligar aqui, né? E... mas faz parte dessa TV aqui, eu acabei... como eu tô com muito pouco tempo, eu não vou mexer nela agora. Então, eu vou fazer a vinda, provavelmente eu vou conseguir vender. Vou vender por aí, e também eu vou vender aqui no canal. Eu vou deixar todos os detalhes aí na descrição, preço, tudo. E... infelizmente, essa TV aqui eu não consegui ter tempo aberto pra fazer esse reparo aí, tá bom, turma? Mas fiquem aí, se alguém quiser, é só vir retirar, tem que retirar. É bem baratinho, eu vou cobrar menos do que até mesmo que eu comprei ela originalmente. É só pra eu ver, porque realmente eu tô precisando de espaço aqui e refazer as coisas aqui. E... mas fica aí com o vídeo, fazendo a análise interna dela, a história dessa TV que aconteceu, o que que foi vendida, o que que foi devolvida. E... e é isso aí, fica aí com o vídeo, dê uma olhada como ela que tá por dentro. Tá bom, turma? Valeu, muito obrigado. Bom, turma, hoje estamos aqui com uma história um pouco triste, né, dessa televisão sânio. Essa TV aqui é aquela mesma que eu fiz um vídeo um tempo atrás, não a primeira, mas a segunda televisão, né, que a gente mexeu no tubo, fez uma restauração completa, pintura, limpeza. Deixamos ela atinindo, né. Porém, hoje temos uma história triste, porque essa televisão aqui, ela... Só pra vocês inteirarem do que aconteceu, porque essa TV aqui eu vou fazer a venda aqui... Vou fazer a venda novamente, vocês já vão entender. E eu vou fazer bem... preço bem barato. Vou fazer praticamente o preço que eu comprei ela, mas eu já explico. Essa TV aqui, ó... Enfim, eu fiz a venda na época, né, eu fiz o reparo, depois eu fiz a venda. E aconteceram algumas coisas que não foram legais com essa TV, né. Primeiro, eu levei essa TV, eu fiz o frete dessa TV, né, eu levei a TV pra pessoa. Mas antes de levar, eu fiz todos os testes. Deixei no dia anterior a televisão funcionando por cerca de duas horas, até um pouquinho mais. Que é o padrão, mais ou menos, que eu deixo, né. Vou mostrando como é que ela tá, o estado físico dela. Mas a questão é que... Fiz todos os testes, né. Deixei testando. Levei pra pessoa. E... Chegando lá... Não deu pra fazer os testes mais refinados na televisão. Porque a... Não tinha lugar lá pra testar a TV. Ela tava muito... Muito ocupada os locais, né. Tava bem... Bem cheio. Tinha uma outra televisão Sony lá, mas... Mais nova também. No lugar que ia ocupar essa TV aqui. Enfim, não deu pra fazer o teste lá. Mas acontece que... Depois de... Uns três ou quatro dias. A pessoa me ligou. Dizendo que... A televisão estava sem cor. E que não... E que queria que eu arrumasse, né. Ok. Sem problema. Eu sempre gosto de testar os aparelhos antes da pessoa levar. Ou de deixar na... De deixar na residência. Alguma coisa assim, né. Geralmente a pessoa vem buscar e não faça entrega. Esse aqui foi um caso excepcional que eu levei. No máximo eu levo até o metrô. Dependendo do tamanho da... E o valor do aparelho, né. Esse aqui, por exemplo, não tem condições de levar no metrô, né. Mas... Eu sempre, sempre testo. Nesse caso aqui não deu pra testar. Infelizmente não deu pra testar. E... Eu diria que foi uma falha minha, né. Mas, assim... Eu não tinha o que fazer também. Então... A pessoa... Mas, enfim. A pessoa me ligou e falou que não tinha cor. E que queria que eu consertasse. Porque ela queria ficar com a televisão. Mas veja só a situação. É... Ou eu teria que ir buscar a TV. A pessoa morava... É, mora longe. Morava longe aqui de onde eu... De onde eu faço os reparos, né. Então, não... Só se fosse alguma coisa muito simples. Que desse pra resolver na hora. Uma solda fria. Alguma coisa assim. E mesmo assim é bem improvável de se achar um erro. Um problema tão fácil na televisão, né. Apesar dela já estar toda restaurada. Então... Eu inicialmente pensei em consertar a televisão lá na casa da pessoa. Se não desse talvez trazer. Mas aí eu teria que levar de novo. E aí depois eu teria que voltar pra cá. Porque eu não vou ficar lá, né. Então... Ia começar a ficar muito dispendioso. O valor, né. Da televisão. Não ia compensar. Ia começar a ter mais prejuízos ainda. Então acabei convencendo. Conversando com a pessoa lá. E acabamos convencendo de... Eu devolvi o valor pago, né. Inclusive acabei até por praticidade. Devolvendo o frete junto. Mas eu acabei trazendo a TV. Pra mim. E ela chegou aqui assim, né. Eu ainda não liguei. Isso. Desde que eu tô gravando esse vídeo. Desde que eu peguei a TV até que eu tô gravando esse vídeo. Eu não liguei a televisão. Realmente eu não tive motivação pra fazer isso. E... Já faz mais ou menos, ó. O que? Uns oito meses. Desde março. Minha televisão foi devolvida em março. Hoje eu tô gravando esse vídeo em novembro. Então fazem... Fazem não, né. Faz. Ah, vai ter que fazer uns seis, oito meses aí, né. Eu não vou fazer a conta agora. É oito meses, né. Mas tá aí. É o que eu vou fazer agora. Vamos fazer um teste em TV. Vamos ver o que que tá acontecendo. Realmente o que que tá acontecendo. De repente pode ser... Até que seja algum problema de NTSC ou pau-M. Eu pedi pra pessoa verificar isso. Mas ela... Falou que sim, ela tava colocando em pau-M. A... A transmissão, né. No caso. Então pode ser que essa televisão tenha algum outro problema. Um problema na cor é um problema meio chatinho. De se resolver. Porque pode ser ou um seisinho dela. Ou pode ser o cristalzinho. Uma solda fria. Alguma coisa. Mas talvez... Pode ser simples. Pode ser complicado. Vamos ver, né. Então vamos fazer um teste aí nessa TV. E vamos ver o que que tá acontecendo. Vamos lá, né. Vou colocar uma transmissão aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Já tô com o videocassete. Vamos ligar aqui. Espero que ligue, né. Ixi, tá com ruidão. Faz muito tempo que eu não ligo essa TV, né. Ixi, eu acho que... Será que o tubo não tá legal, não? Acho que o tubo não tá legal, não. Vamos dar uma regulada aqui no... Brilho. Nossa, tá esquisito demais, né. A pessoa, ela tinha me mandado um... Um vídeo da TV. Ela realmente tava branco e preto. Mas ela tava boa. A imagem tava boa. Acho que é que demora um pouquinho também, que o tubo é bem antigo, né. Mas não tá dando pra ver nada aqui, mano. Deixa eu tentar... Sintonizar aqui. Caramba, tá bem ruim. Será que deu... Será que a fonte não tá legal? Eu vou colocar... Eu não vou colocar uma fita, não. Eu vou colocar direto do computador aqui pra gente ver. Porque não tá confiável, não, esse vídeo de cassete. A imagem tá meio estranha. Olha, tá muito estranho a TV. Parece que tá meio... Tá demorando um pouco pra pegar a imagem. Pra acender a imagem, né. Tá com ruído de fundo. Parece que tá clara. Ela parece que tá a imagem. Eu não consigo sintonizar aqui a... A minha imagem. Eu não vou conseguir mesmo. Aí. Deixa eu dar um play. Agora já tem alguma coisa aqui. Tá legal, não. Bom, tá aí a... Consegui colocar a imagem aí, ó. Deixa eu só jogar o vídeo pra frente. Tá aí, ó. A imagem tá aí, ó. Mas o... Ele tá com vertical. Tá fora do vertical, né. Pera aí. Olha. Tá com problema no sincronismo também. Ele não tá sincronizando, ó. Que estranho, né. Realmente tá sem cor. O meu vídeo... O cara tinha me mandado um vídeo. A imagem tava bem estabilizada. Talvez eu passava branco e preto só. Aqui ela tá sem cor e tá sem sincronismo também. Nós podemos ter um problema na... Na alimentação desses CIs, né. Dessa... Da etapa de intermediária de frequência. Tá sim a imagem, ó. Que zoado. Mas eu tô... Eu quero dar uma olhada nessa fonte, porque tá... Aqui eu tô sem áudio, né. Não tô transmitindo áudio, mas, ó. Aí eu acho que na gravação não dá pra ver. Mas ela tá cintilando. Então, enfim. Vamos abrir a televisão. Vamos ver se a gente consegue, assim, de cara, olhar alguma coisa. Quero dar uma olhadinha na fonte. Talvez na regulagem da fonte. Acho que eu troquei esses capacitores, né. Troquei os capacitores. Vamos abrir. Vamos ver se a gente visualmente tem alguma coisa esquisita. Bom. Internamente a TV não está ruim, não. Ela tá... Eu achei ela um pouquinho suja aqui, ó. Mas acho que foi da... Do tempo guardado. Aqui também tá legal. Não tem nenhuma... Porcaria muito grande aqui, né. Eu acabei substituindo este cidadão. Infelizmente eu não sei onde que eu coloquei ele. Ele tá meio... Ele tava meio esbranquiçado. Não tá aqui não. Não sei onde que eu pus. Ele tava meio esbranquiçado aqui por cima. E eu acabei desconfiando dele, né. Assim... Ele não estava ruim. Nem por baixo, nem por cima. Apesar de estar meio branco por cima. O que não justifica muita coisa. Porque a... Ele é uma canequinha fechada, né. Então se ele não tá estourado em cima. Ele não... Não é um indício que ele seja ruim, né. Então é mais um indício de alguma coisa que tá caído em cima. Mas... Eu troquei ele. E a... E o ruído do outro falando já sumiu, ó. Já não tá mais com aquele... Tá vendo como tá silencioso? Então o volume tá no mínimo, né. Tá ligado, TV? Se a gente aumentar o volume... Aí, ó. O botão do volume, ele tá dando... Probleminha, mas, ó. Não tem mais aquele... De fundo, né. Esse capacitor, ele é o da fonte. É o capacitor final da fonte, na verdade, né. A fonte tem vários capacitores. Ele é o final. Que é o do 220. Filtro 220. E tá aí, né. Apesar que eu tinha medido, sim. Antes do 220, não tinha nenhum ripple absurdo. Eu acho que tinha... 2 volts de ripple, que é pouquinho. Mas tá aí, né. Existem coisas aí na eletrônica que... Às vezes... Às vezes nem sempre é uma coisa que você consegue dar certeza, né. Agora eu troquei também o capacitor dos 18 volts. Essa TV aqui, ela tem 18 volts. Ela tem uma... No flyback, ela sai uma tensão de 18 volts. Deixa eu pegar aqui o esqueminha. Bom, o vertical dessa televisão aqui acabou fechando enquanto eu tava mexendo, tá, pessoal? O que tá queimando... O resistor que tá queimando é esse cara aqui, ó. Ele tá queimando um resistor. É o... R427 ou 428. Agora eu não me recordo. Um desses dois aqui, ó. Nós estamos tendo 0 volts aqui nesse emissor aqui, ó. Da saída vertical. Consequentemente, tem 0 volts aqui também, né. No coletor desse cara. Mas eu acabei desistindo, então, de fazer o reparo dessa televisão, pessoal. Porque eu tô... Eu tô precisando... Como quem já acompanha o canal há algum tempo, né. Fim de ano aí eu faço algumas... Algumas vendas. Me desfaço de algumas coisas. Sucatas, um monte de coisa. Televisões. E essa aqui vai... Eu tava querendo já fazer o reparo e... Mandar embora, né. Mas não vai dar. Vai demorar muito tempo. E eu vou fazer a venda dessa TV aqui. Desse jeito, do jeito que tá. Então, ela tá queimando vertical. Tá sem a cor. A placa acabou quebrando aqui alguns pininhos. Eu prendi aqui com um enforca... Um enforca gato, né. Enforcador aí. E... Por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou tentar fazer a venda assim. Eu vou vendê-la bem baratinho. Com certeza eu acho que vende. Essa TV aqui costuma vender. Eu vou... Mas eu queria anunciar aí no canal primeiro, né. Se alguém tiver interesse. Tá nesse estado. Não vou mexer mais nessa TV. Claro, se não vender e ninguém quiser. Eu vou encostar ela aí. Depois eu faço o reparo aí. Daqui seis meses, um ano. Cinco anos. Não sei quando que eu vou ter. Ânimo aí de mexer. Ânimo e tempo. Porque agora também eu consegui um emprego fixo, né. Então eu tô sem tempo de mexer nessas televisões. E acabou que... Nossa TV vai ficar encostada. Então eu vou fazer isso. Vou tentar fazer a venda. Pra quem for do canal. Entre em contato. Vou deixar na descrição aí o valor, tá. Pra não ter que ficar... Mexendo no vídeo depois. Se quiser mexer no valor. Mas vai ser bem baratinho. Menos do que eu paguei ela... Quando eu peguei ela na sucata. Infelizmente... Tá meio difícil aí de arrumar, né. Assim, difícil de tempo, né. Porque... Não sei. Eu medi os transistores do vertical, né. Não estão... Medindo não estão em curto nada. Medindo na placa. Eu também troquei o capacitor de acoplamento aqui, ó. Da bobina defletora. Mas não deu certo não, tá. Então fica aí. Se alguém quiser, entre em contato. Se eu estou em São Paulo, tem que vir buscar. Estou aqui na zona sul de São Paulo. Entre em contato e-mail. Vai estar tudo na descrição. E também eu vou colocar a venda. Então não demorem muito. Se alguém quiser, não demorem muito pra entrar em contato, não. Porque eu acredito que essa TV vai acabar vendendo rápido. Mesmo nesse estado, tá. Então, pessoal. Bom. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né. Não deu pra fazer muita coisa. Tiramos só o ronco ali da... Do alto-falante. Mas fica aí, tá. Fica aí a proposta. E até o próximo vídeo, turma. Valeu.